Sou eu mesmo, diga. Meu nome é Kawane, falo da empresa Malta, representante do cartão Neocard, tudo bem com o senhor? Tudo ótimo. Senhor Kaique, pra me prosseguir com esse atendimento, o senhor poderia me confirmar os três primeiros dias do ICPF? 066. Obrigada pela confirmação, senhor Kaique, verifiquei no meu sistema. Peraí, meu amor, rapidinho, peraí, peraí, peraí. Você não tem que ter trabalho em vão. Minha filha, não vou pagar, entendeu? Já disse a vocês que eu não vou pagar, não tenho interesse em pagar. Vocês já me ligaram trezentas vezes, vocês já pegaram o valor que eu devia, vocês já triplicaram porque eu não devia isso tudo. Eu não vou pagar, eu já falei dez vezes. O mundo tá acabando, minha senhora, é pandemia. O povo tá morrendo, é uma agonia, a gente tá preso dentro de casa com a família, tendo que aturar todo mundo, a gente não aguenta. É cachorro latino, gato miando, entendeu? Criança chorando, brincando, pulando, agoniando. A gente não tá aguentando mais, tá acabando a comida, a gente tá tendo que comprar nos outros cartões de crédito que restou pra poder estocar. Porque o povo em casa tá comendo feito um desesperado. Que cê sabe que em casa a gente não tem outra coisa pra fazer, só tem que comer. E aí vai, grita, é a favor do presidente, é a cor do presidente, vai lá fora, bate panela, bate panela a favor, bate panela contra. Ontem descobrimos que a Paulinho não é filho de Abner, entendeu? Então a gente tá desesperado. Teve briga de Laís com a gringa, já tá animado, a gente não sabe mais o que é que vai fazer. E tá esse coronavírus aí, quarentena, a gente não sabe se vai tá vivo, então não tem por que eu tá pagando dívida agora. Porque já tá me ligando você, tá me ligando com a Elba. A cor eu normalmente já trazei três dias pra pagar o negócio, já tá me enchendo o saco. Eu não sei se eu vou ficar vivo não, senhora, eu não vou morrer pagando conta não. Eu vou morrer, eu vou deixar as coisas pra minha família, vai ter que fazer meu enterro, vai ter que fazer meu funeral, vai gastar. Entendeu? Se puder enterrar, se não for de coronavírus. Mas se for, eu mando deixar o dinheiro que eu largar aqui pra pagar vocês, viu? Pode ficar despreocupada, ter um bom dia, viu? E um ótimo trabalho pra você. Senhor Kaique? Sim. As ligações de cobrança serão continuas, tudo bem? Tudo ótimo, pode ligar de novo que ninguém me liga, eu me sinto muito sozinho, entendeu? Eu sou carente de atenção, pode me ligar sim, viu? Que eu gosto muito de conversar com vocês. Tudo bem, então. Bom dia, meu amor, beijo, viu? E fique em casa. Tudo bem, então. A minha parte agradece e um ótimo dia. Pra você também. Pra você também.